é isso aí galera estamos de volta é rapidinho acabamos de sair do décimo vídeo então vamos aqui para o décimo primeiro vídeo acabou você viu aí amigos rápidos um ano quase que não consigo essa é um dos mais difíceis que tem por aí agora nós vamos aqui para observar 6.550 pontos então vamos agora para a invasão do aeroporto modo do combate isso aqui já é um pouco mais difícil não é tão fácil quanto aquela outra lá não vamos ver o que diz aqui a chrome descobriu que grande eis estarão transportando peças ilegais de reposição para o aeroporto de tóquio hoje destruiu o máximo de inimigos que conseguir para pôr um fim a seus negócios ilegais então isso aí se a gente matar mais de 35 vamos anotar 35 35 ali não ganhar 75 é o máximo se matar 36 37 400 sempre vai ser 700 pontos então a gente matar 25 vamos ganhar 400 e 15 150 então isso aí a maleta já está encontradinho então não precisamos preocupar com uma letra que não tem como pegar uma letra nesse nível então vamos para frente aqui ó com o máximo aeroporto não sei se eu levo o jeff mesmo aqui para a gente ou se eu vou pegar um vou pegar aqui o raul giro para dar essa força para a gente vou pegar carla veloso onde está a carla veloso do brasil ela é bem bacana carlinha 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 olhe vinte com você fui até rio maravilla da itália não está ali a pessoa mas pegar aqui raul e errou para essa missão essa aqui é nós contra os adversários tem que matar pelo menos 35 deles aí para ganhar o ponto máximo Raul e errou ele vai tirar a gente nesse foco galera para cada inimigo que neutralizar você recebe mais tempo para participar criador de inimigo ativado isso é tão difícil tem uma técnica que se você não puder é que não dá para ficar conversando muito então galera porque 20 segundos de concentração você perde é que não tem toda hora então não tem toda hora então se você caneta na rua ela tá tendo isso aqui, o caminhão, o caminhão, o caminhão, o caminhão quando você pode leva todo mundo junto, o seu rio por aqui, o Maliky naquele autorzinho, tem um carazinho que para eu, ele bateu com dois miças, o caminhão, vamos ver se essa tem um valor aqui, você pode ter um al lado galera, ó, nós estamos indo Esse amarelinho, se você ativar nele, ele solta uma arma em você. Cadê os inimigos? Como eu vou conseguir desse jeito? Vamos atingir aquele amarelo. Vamos lá, aquele lá é o atirador deles. Vou atirar aquela arminha azul ali. Pertinho, o macaco seguidor aí pra ele. É difícil, galera. Olha o caminhão, o caminhão vai me ajudar muito. Deixa eu acertar ele lá. As carras entraram na frente, protegeram o caminhão. Agora ele vai. Trinta e sete, consegui passar ali, galera. Então agora é só deixar o tempo passar. Já não vou jogar mais, porque se eu... Quanto mais eu for matando, mais vai demorando o tempo. Eu quero que termine logo. Então é isso aí, consegui passar. Trinta e cinco, já fiz trinta e oito. Se eu matar cada um que eu mato, aumentando cinco segundos. Então, aí é isso aí, galera. Consegui um ponto máximo lá, os setecentos pontos. Então vamos ver aqui, ó. O Ligeru matou trinta e oito lá. Setecentos pontos, não tem como conseguir mais. Pode matar o tanto que for aí, eu já treinei. Então é isso aí, acesso concedido lá ao nível dois. Agora nós ainda estamos no nível um aqui. Mas já abriu o nível dois para nós. Então vamos para frente aqui, ó. É isso aí, estamos saindo do décimo vídeo. Ganhamos um novo modo ali, que é o caçador. Esse é chato, esse é chato. Mas vamos ter que encarar ele já, já. Então vamos para adiante. Novo modo combate também ali. É isso que nós acabamos de sair. Novo circuito, Arena da Plataforma de Petróleo. Novo circuito, é a corrida do Terminal. Ganhamos também, Circuito Imperial. Novo carro ali, o Filmor. Desbloqueou para a gente o Filmor. Ricardo gosta demais desse Filmor. E também tem o Carla Veloso do Brasil. Me ajudou a passar lá na plataforma. Então é isso aí. Vamos ao próximo vídeo, galera. Está chegando aí. Esse é o décimo primeiro. Está vindo o décimo segundo nesse instante, galera.